Olá alunos, continuando nosso estudo de matrizes, vou tentar colocar alguns exemplos aqui para complicar, para deixar difícil, mas é muito difícil porque matrizes é muito fácil, tá bom? Antes de começar, pedir a vocês um apoio aos nossos patrocinadores, todo início de vídeo vem aqui uma propaganda, clique e confira, né? São parceiros do Youtube, trazendo ótimas promoções para você, clique que você vai adorar, tá bom? E se inscreva no nosso canal, www.youtube.com.br Matusalém Martins Bom, vamos direto no exemplo, considerando as matrizes A e B, determinar a matriz X está o que? A mais X igual a B Olha, se A mais X é igual a B, antes de você substituir, você resolve aqui, ó, X é igual a B menos A Mas a gente já viu que isso eu posso escrever como B mais a oposta de A E logo, então, X vai ser B, quem é B? 5, 0, 2, menos 3, 4 e 3 Mais a oposta de A 1, menos 3, menos 4, menos 2, 0 e menos 1 Logo, X será 5 mais 1, 6, 0, menos 3, menos 3, 2, menos 4, menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, menos 5 4 mais 0, é 4, 3 menos 1, é 2, e acabou Aí, tenta dificultar, o negócio ainda fica muito fácil, tá bom? Mais exemplo aqui Dadas as matrizes A e B, resolveram o sistema 2X mais Y igual a B, menos X menos Y igual a A Eita, pô, agora, professor, agora é porca, torce o rabo Não, 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 não torce o rabo, não Tá? Vamos resolver aqui, ó, primeiro o sistema Tá? Então eu vou ter que 2X menos X é X Y menos Y cancelou, ficou B mais A ou A mais B Então eu já sei que X é A mais B, correto? Substituindo o X lá na primeira Eu vou ter 2 vezes A mais B Mais Y, que é igual a B 2A mais 2B Mais Y igual a B Logo, Y vai ser B menos 2A menos 2B Então Y vai ser menos 2A menos B Correto? Beleza pura Então facilitou demais agora, tá? Aqui é somar e aqui a gente pode fazer o seguinte, ó Podemos colocar 2 vezes menos A Mais menos B Aí, ó, vai ser fácil Vamos achar X primeiro X é A mais B A 4, 7, 9 e 1 Mais B 2, é... 2, 6, menos 4 X, portanto, será 4 mais 2, 6 7 mais 2, 9 9 mais 6, 15 1 menos 4, menos 3 Muito bem, vamos ao Y Portanto, Y Que tá aqui Y será 2 vezes Menos A Menos A Menos A Menos A Menos 4, menos 7 Menos 9, menos 1 Mais Ficou apertadinho aqui Menos B Menos 2 Menos 2 Menos 6 E 4 positivo Tá? Então, multiplicar uma matriz por um número É multiplicar todos os elementos pelo número, né? Esse exemplo aqui veio antes da aula de multiplicação de matriz por um número real Mas não tem problema não É só a gente fazer tudo vezes 2 Então vai ficar, ó Menos 8 Menos 14 Menos 18 E menos 2 Mais Menos 2 Menos 2 Menos 6 E 4 E Y Agora é só Somar Menos 8 Menos 2 Menos 10 Menos 14 Menos 2 Menos 16 Menos 18 Menos 6 Menos 24 Menos 2 Mais 4 2 Então, tá aí X E Y Tá bom? Deixa eu pôr aqui Deixa eu ver Se eu acertei Tô ficando bom nesse negócio, hein? Beleza, por Eu acho que não tem mais exemplo, não Então Fica esses dois exemplos aí Sobre equação matricial E é muito simples, né? Então você vai substituir a matriz mesmo Só depois que você já Simplificou a equação Tá bom? Gostou? Marque positivo Até a próxima aula Tchau 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 Obrigado.